Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. O projeto Reconexão Periferias é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que existe há mais de dois anos e tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. Conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede. Para acessar os materiais do projeto, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Essa série de programas é exibida sempre às terças-feiras, às 17h, e trata de temas relacionados à edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias, que em outubro tratou da importância da educação e do poder político para as periferias. As conversas ficam disponíveis no YouTube do PT e no Instagram do Reconexão. O programa hoje recebe três integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Mulher e Relações Sociais de Gênero, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. Elas vão falar conosco sobre uma das primeiras medidas adotadas como tentativa de redução da taxa de contágio do coronavírus causador da Covid-19, que foi a suspensão das aulas presenciais. E também vamos falar sobre a apreensão que causa hoje, em todos os educadores, na sociedade e no geral, a perspectiva de retomada geral das aulas. Então, temos aqui hoje conosco Ellen Alves, que é doutoranda em Geografia e bacharela em Ciências Econômicas, Maria Madalena Moreira, que é doutoranda em Geografia, e Tainá Pinheiro, que é bacharela e mestra em Geografia, especialista em Educação à Distância. Todas elas também são educadoras, professoras. Boa tarde, mulheres. Vou iniciar o nosso bate-papo, então, pedindo para cada uma de vocês que se apresente e relate os desafios e dificuldades que vocês viveram em relação à suspensão das aulas na pandemia, começando pela Ellen. Na minha casa são três estudantes. Eu, enquanto estudante da pós-graduação, meus dois filhos, um estudante do Ensino Fundamental 1 e outro do Ensino Fundamental 2. Então, todos nós passamos por esse período de adaptação, incerteza, insegurança. E isso tem exigido muito da gente, mas acho que, sobretudo, das mulheres, porque, na minha situação, eu sou estudante, mas também sou mãe, né? Então, eu também tenho parte da responsabilidade com os cuidados das crianças. Ainda que eu tenho meu companheiro, ele compartilha comigo esses cuidados, mas eu também tenho a minha parcela desses cuidados. Então, está sendo um grande desafio conciliar tudo isso em 24 horas. Isso porque também teve uma outra mudança, que foi a transformação da casa. Antes da pandemia, a gente conseguia organizar e, acho que, até processar melhor as atividades, concentrar e ser um pouco mais produtivo, porque a gente tinha esse espaço muito bem demarcado. O espaço que era o espaço da casa, o espaço da escola, o espaço do trabalho. A partir do início da pandemia e dessa necessidade de isolamento social, a casa virou o espaço de tudo, virou o espaço do descanso, do aconchego, mas também do estudo, mas também do trabalho. E aí você imagina, né? A minha situação não é tão diferente da situação de outras mães trabalhadoras e estudantes que moram afastados dos grandes centros. A minha residência é pequena. Então, num espaço limitado, você ter que transformar ou adaptar esse ambiente para ser multifuncional é um desafio imenso. E eu vejo que, com o tempo, a gente foi criando estratégias, tanto os adultos quanto as crianças. A gente foi transformando esse espaço da casa, transformando a nossa rotina também. Mas, à medida que a gente foi conseguindo se organizar um pouco melhor para lidar com tudo isso, aí surgiram outras demandas. Surgiu a saudade, a necessidade do contato, sobretudo com as crianças. Isso também acaba afetando muito na nossa rotina, na nossa qualidade de vida, até na nossa produtividade mesmo. À medida que o cronograma vacinal foi sendo cumprido e as pessoas começaram a ser imunizadas, para nós que somos adultas, a gente até conseguiu mediar um pouco mais dessa saudade, dessa necessidade do contato com outras pessoas, porque, aos poucos, nós fomos adaptando uma rotina, meio que flexibilizando, criando essas estratégias híbridas. Alguns dias ou alguns horários presenciais no trabalho, outros em home office. O estudo ainda à distância, mas, quando possível, encontrando em pequenos grupos. Mas, as crianças e os adolescentes que foram imunizados depois, eles ainda têm essa necessidade do contato, do convívio com outras pessoas. E, se no início da pandemia o meu grande desafio foi organizar o meu tempo, transformar o espaço da minha casa, hoje eu já vivo um outro desafio, que é mediar essa necessidade ou desejo que as crianças têm de retornar presencialmente para as aulas, né? As aulas. E, hoje, a realidade que eu vivo aqui em casa, eu tenho um adolescente de 13 anos que já tomou a primeira dose da vacina e tenho uma criança, um menino de 8 anos, que ainda não tomou nenhuma dose da vacina. E o adolescente, ele consegue mediar um pouco mais dessa necessidade usando as tecnologias. Então, ele interage muito bem com os amigos nos espaços virtuais. Mas o meu caçula, não. O meu caçula, ele realmente tem essa necessidade do contato com outras crianças. E está sendo muito difícil, né? A gente sabe que, de um lado, tem toda essa preocupação e os cuidados com a biossegurança, porque eu me preocupo não só com a saúde deles, mas com a saúde das outras pessoas da família, dos adultos, das pessoas que são grupo de risco. Mas, pelo outro lado, tem esse aspecto também que é da necessidade de interação social. Então, está sendo muito difícil conseguir mediar essas demandas que são, sobretudo, das crianças. Eu já tive momentos que eu pensei seriamente em mandar o pequenininho de volta para a escola, para aulas presenciais, porque eu fiquei muito sensibilizada com esse desejo dele. Mas eu fiquei refletindo um pouco mais e analisando os riscos. E aí, na escola dele, ainda havia essa possibilidade também de continuar as aulas de forma remota. E eu optei em não mandar. Na verdade, acho que na semana que foi mais crítico, que eu estava pensando seriamente em mandar, no dia que eu pensei em fazer uma reunião, uma assembleia aqui em casa, para a gente conversar e decidir se ele voltava ou não, no dia seguinte eu recebi o comunicado da escola que tinha acontecido um surto e que as crianças que tinham voltado presencialmente, elas teriam que retornar durante duas semanas para as aulas remotas. Então, eu entendi que, apesar dessa necessidade, apesar da gente se sensibilizar com esse desejo e essa vontade do convívio social entre as crianças, mas eu ainda não me sinto segura para mandar nenhum dos dois ainda para as aulas 100% presenciais. Na verdade, aqui em casa, enquanto for possível, a gente mediar através das tecnologias até que os dois tenham tomado as duas doses, eu vou tentar fazer dessa forma. É claro que hoje, aqui no estado de Rondônia, nós falamos de Porto Velho, então, aqui no estado de Rondônia, a gente vive um outro momento também. A gente já viveu fases mais rígidas do plano de distanciamento social controlado aqui no nosso estado. Hoje, a gente passou por um período de flexibilização e essa semana saiu um novo decreto que aponta mesmo para o retorno 100% presencial das aulas na rede pública de ensino. Então, a gente se vê realmente entre a necessidade e o desejo do retorno, mais o temor que é causado pela insegurança, porque a gente está falando de grupos que ainda não foram vacinados. Aqui no nosso estado, os adolescentes já tomaram a primeira dose, mas as crianças ainda não. Então, realmente, para a gente que é trabalhadora e vê que a gente sabe que a economia precisa continuar, que aos poucos a gente precisa desenvolver estratégias para retomar parte da nossa rotina, porque eu não me sinto segura para dizer que vai voltar ao normal, ao que era antes. Eu acredito muito mais que a gente vai desenvolver estratégias para tentar continuar algumas situações da nossa vida ou para atender algumas demandas que a gente tem. Mas, à medida que a gente tem essa necessidade que não pode parar, a gente sabe que o vírus também não para. A gente sabe que o vírus também sofre mutação. A gente ainda é tudo muito novo para a ciência, para a saúde. Então, realmente, de um lado a gente tem a necessidade e, do outro lado, a gente tem a insegurança. Então, a gente vive essa situação que é muito delicada. Obrigada, Helen, pelo seu depoimento. E, realmente, isso que você falou, a gente sabe que o peso de manter crianças em casa foi muito grande, porque as crianças precisam de atividade, de interação, e não foi fácil mesmo. E agora essa situação de duas pessoas, uma vacinada e outra não, convivendo dentro da mesma casa, certamente gera muita angústia. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Maria Madalena e quero pedir para você falar um pouco da sua experiência e, se possível, também abordar um pouco como foi que isso afetou a sua vida acadêmica, a sua produção, por favor. Obrigada. Boa tarde, Rose. Boa tarde, as meninas. Então, eu também sou do estado de Rondônia, só que eu falo do interior de Rondônia. Então, eu estou a aproximadamente 600 quilômetros de Porto Velho. E a minha realidade, ela tem as mesmas preocupações que a Ellen falou, porém tem uma realidade diferente devido à localização, devido à população. Eu sou doutoranda em Geografia pela UNIR, conforme foi apresentado, e eu sou professora da Rede Estadual do Ensino Básico. Então, eu, quando a pandemia chegou e veio, na verdade, foi uma surpresa para todas as pessoas, inclusive para mim também. E no dia 15 de março nós tivemos o comunicado muito rápido de que a escola estaria precisando ser fechada. e então a gente estaria ali, né, em 15 dias de início. Todos pensaram que eram 15 dias de férias antecipadas. Então, eu ainda não tinha iniciado as disciplinas do doutorado, mas eu estava, já, né, já tinha toda uma organização ali, e um, né, um, foi 2020, então eu estava ali na reta, né, da finalização ali do mestrado ainda, para daí começar o doutorado posterior. Então, da mesma forma que foi uma surpresa, eu já estava com a minha defesa do mestrado, né, marcada para o mês de abril, e com a chegada da pandemia tudo foi suspenso. Então, eu acredito que a maior mudança foi nessa questão da insegurança e do não conhecimento em relação ao vírus. Então, de início, o que acredito que, para mim também, o que causou o maior conflito emocional foi por não saber o que, de fato, estava acontecendo. E aí, várias mudanças vindo automáticas. Então, na minha vida acadêmica, eu estava ali com a minha defesa da dissertação marcada, aí foi remarcada para o mês de julho, porque acreditava-se que até julho a gente voltaria, num período normal, presencial, e não voltou. Então, quanto mais o tempo passava, mais a gente começava a entender que a nossa realidade estava sendo mudada literalmente. Então, confesso que por alguns momentos houve, assim, uma desestabilização emocional. A minha própria produção científica ficou abalada também. Teve momentos que eu produzi menos, mas como... E aí, a gente tentou se, novamente, se estabilizar, e nós, nessa nova realidade, então, nós fizemos a defesa da dissertação de forma online. Então, e nesse meio termo, dentro de todas essas mudanças, nós, eu estava dentro, estava em casa, assim como várias outras pessoas, no trabalho remoto, né? As pessoas que tiveram essa oportunidade do trabalho remoto, porque nós sabemos também que muitas pessoas tiveram que ficar mais expostas com um risco maior de contaminação, porque algumas atividades econômicas não puderam parar, não puderam ser... não podiam ser feitas de forma remota. Então, eu tive que ter toda uma organização, porque eu sou sozinha com meu filho, então, eu precisava ali, todas as escolas estavam se organizando, e aí, então, eu tinha uma defesa de mestrado para acontecer, então, já era algo, assim, muito... bastante um conflito ali. Eu tinha uma organização para fazer da vida, da rotina do Cauã. Na época, ele estava com sete anos, então, nesse processo de alfabetização, estava no segundo ano das séries iniciais, e toda essa preocupação de como acontecer, de como organizar, e, por outro lado, também, as minhas atividades profissionais também não pararam. Então, nós passamos um momento muito delicado, porque eu, enquanto gestora de uma escola, eu me vi numa situação onde os nossos profissionais tiveram muita dificuldade de se adaptar às tecnologias. Então, a própria... A própria... O grupo em si estava se organizando, porque chegou essa nova realidade, ela chegou de surpresa para todas as pessoas. Então, eu tive essa... Eu tive esse desafio, né? Tanto de uma pressão na parte acadêmica, na produção... Da minha produção acadêmica, tive uma... Toda uma... Em relação à escola, que mesmo em virtual, nós... Eu tive muito desafio com os nossos profissionais da educação. Então, eu vejo essa situação um tanto delicada, porque acredito que a volta às aulas presenciais, ela precisa ser repensada, ela precisa ser feita com muita cautela, com muita responsabilidade, porque na minha visão, o maior desafio foi lidar com toda com toda a chegada dessa nova realidade. Então, assim, todos nós tentamos nos adaptar, eu, né? Em todas essas fases da minha vida, eu tentei me adaptar, como a Ellen falou, procurei estratégias e estratégias essas, né? Que deram certo, a maioria deram certo, estão dando certo, nessa nova realidade. Então, nada... nada substitui o contato... nada substitui o contato, físico, né? Então, assim, à medida com que vieram as vacinas, veio também, assim, acredito que um pouco de esperança desse novo... dessa nova realidade, dessa adaptação aos poucos. Mas nós estamos nesse momento também, Rondônia está passando por um momento crítico, que é o aumento da variante. Então, nós precisamos ter esse... nós precisamos ter essa cautela em relação a tudo isso. Obrigada. Você terminou? Obrigada. Foi muito interessante isso que você pontuou. E eu queria pedir agora para a Tainá comentar também sobre a realidade dela. e, se possível, comentar... O que se ouve muito das mulheres, mães, trabalhadoras, é que o fato das crianças estudarem em casa também demandou muito tempo para acompanhar as atividades escolares. Então, para quem já tem muitas atividades, fazer também esse trabalho, eu acho que gerou uma sobrecarga. Você concorda com isso, Tainá? Com certeza. Tudo bem a todos, né? Sou Tainá, professora, ensino fundamental, médio, né? Estou aí em todos os perfis da educação, EJA, e também estou como coordenadora de educação à distância em uma outra universidade, em outra faculdade, né? Então, de fato, o que você falou faz total sentido, principalmente, para a mulher, né? Como as minhas colegas colocaram, deixa de ser verdade, né? A mulher, nesse fato de home office, ou nesse modelo híbrido em que está funcionando a educação no momento, né? Acaba que dobra mesmo a jornada de trabalho, triplica, né? O home office nunca tem o mesmo sentido para a gente como tem talvez para outros profissionais, talvez para os homens, né? A gente não consegue que a casa se torne, de fato, um espaço só de trabalho. A gente sempre está ali transitando com os afazeres domésticos, com filhos, com esposo, né? Com os estudos. E eu acho que a palavra mesmo para a gente é organização, né? A gente tem que se organizar como nunca para dar conta mesmo de tudo, e a gente dá conta, a gente consegue dar conta, mas com certeza essa jornada que você colocou aí ela é bem evidente, né? Sobretudo na vida das mulheres mesmo. No início a gente ouvia, né? Assim, ah, será que essa pandemia vai nos alcançar? Será que não é só distante nos outros estados, nos outros países, né? E de repente a gente chegou numa realidade que bombou, né? Como dizem aí. E aí o planejamento na educação, eu acredito que até para outros setores também, né? Foi acontecendo junto com a prática. Não houve um tempo suficiente para se planejar como vamos fazer, né? Como será? Então, foi se planejando, mas já foi junto com a prática. E aí começou a surgir os desafios que foram gigantescos. e eu acho que um dos principais e do início foi a questão da internet mesmo, né? Todos os alunos agora vão estudar aulas remotas, todos os professores vão dar aulas remotas, mas a gente sabe que a nossa realidade, aí eu até chamo atenção para a realidade minha, né? Dos meus alunos da periferia, da zona leste aqui da capital de Porto Velho. Então, não tem. Não tem celular, todo mundo, quase ninguém tem acesso à internet Wi-Fi, que para as aulas remotas demanda uma internet de maior qualidade. Então, como isso vai acontecer? Eu acredito como professora que faltou um pouco desse entendimento por parte das políticas públicas e se atentarem também para esse fator. Mas também teve outros desafios. Usar as ferramentas digitais, por exemplo, né? Professores que tinham ali suas aulas tradicionais, anotadinha no caderno, que não deixa de ser uma boa aula, mas já tinha aquele hábito de administrar suas aulas daquela forma e, de repente, ter que aprender a lidar com ferramentas digitais, com tecnologias, como fazer. E a gente, quando fala de aulas remotas e de tecnologia, a gente tem que entender que cada um tem seu tempo, cada um tem um aprendizado. Então, tem professores que conseguiram, tem professores que não conseguiram acompanhar, tem alunos que conseguiram entender como funciona as plataformas, tem alunos que não conseguiram, né? Então, houve tudo isso. Também há diferença crianças, adultos, adolescente, teve desafios bem diferentes para cada perfil de estudante. E aí, para as mães, a gente sabe também que tem mães que mal sabem ler, mal sabem escrever, como ajudar nas tarefinhas, né? O tempo dessa mãe que muitas vezes só trabalha, né? Para trazer sustento para a família ou ajudar no sustento. Então, esses desafios foram bem grandes mesmo. E a gente tanto imagina como ouvir relatos de mães, de vós, né? Alguns pais, mas a grande maioria sim é mães e vós, né? Que tomaram frente dessa demanda de ajudar nas tarefinhas. E algumas acabaram fazendo para os filhos também, não conseguem ensinar, não conseguem explicar. Alguns professores e professoras até brincam, né? Agora elas sabem o que a gente passa, né? A gente ouviu muito esse tipo de brincadeira, assim, no sentido de que agora a mãe vai saber como que é realmente ensinar que o filho dá trabalho e tal. Então, assim, teve desafios muitos, né? E, assim, para mim, como mãe, professora, estudante, esposa, o meu desafio principal foi conciliar tudo isso, organizar tudo isso, né? Não deixar faltar nem de um lado nem do outro, tentar colocar o gatinho, né? O meu bebezinho ali quietinho, tentar me levar tudo isso, assim, numa boa para que a responsabilidade em primeiro lugar e conseguir mesmo dar conta de tudo, né? Atualmente, a gente, na escola, né? Está com remoto, WhatsApp, plataforma, classroom, híbrido, né? Um pouco de sala, uns dias em aulas, na sala, outros dias na aula remota e ainda para aqueles que não conseguiram acesso à internet ainda pegam atividades impressas e agora com esse decreto que saiu, há uma expectativa de 100% dos alunos em presencial. E aí há um planejamento acontecendo, né? Com certeza, para esse retorno aí não causar danos, né? coletivo para a saúde. Os desafios são muitos, mas a gente está aí vencendo, né? Graças a Deus, né? Para quem está vivo, porque a gente também tem o desafio que é do nosso psicológico, da nossa saúde mental, né? Quantos são os professores e professoras que tiveram perdas, né? Tão grandes e ainda assim conseguiram trabalhar, né? Eu acho que quando a nossa saúde mental não está bem afeta também um pouco do nosso profissional. Então, acho que esse é um ponto bem interessante de também chegar até essas pessoas um pouco de cuidado, né? Um pouco de dessa atenção. Eu agradeço a participação. Eu é que agradeço, Tainá. Eu gostaria de aproveitar que você é especialista em educação à distância para pedir para você comentar mais uma coisa. Como você comentou, né? Muitas pessoas nem conseguiram ter acesso à internet e, portanto, não tiveram aula nesse período todo, mas para as pessoas que conseguiram, você acha que o prejuízo foi muito grande em comparação com a aula presencial? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu não chamaria de prejuízo, né? Eu chamaria de desafio mesmo, né? Porque, assim, a educação à distância, ela tem a vantagem do tempo, do espaço, né? Que a gente pode estudar de qualquer lugar, em qualquer momento, mas ela tem um desafio da autodisciplina, né? Então, se eu não sou uma pessoa que eu tenho uma autodisciplina, que eu consigo me organizar, que eu consigo realmente anotar ali, depois eu vou fazer, eu vou entrar naquele horário para realizar minhas atividades, eu realmente vou me dar mal, né? Não vou ser um aluno bacana, não vou tirar notas boas, não vou ter nenhum feedback positivo, né? Mas isso também acontece no presencial, né? Tem alunos que vai para a sala de aula, não escreve nada, não responde, não se concentra, vai, sai, não volta, né? Então, acho que nos dois perfis de estudante vai ter os desafios, mas eu não acredito que isso tenha prejudicado, né? De modo geral a educação, tem uns alunos que estão aprendendo bastante, mas eu acredito que faltou, né? Planejamento suficiente para que as aulas tivessem mais proveito, mais proveitosa. Imagina se todo mundo tivesse mesmo uma internet bacana, de qualidade, pudesse, por exemplo, com esse momento em que a gente está, né? De troca de ideia, que o professor consegue explicar, tirar as dúvidas. Então, assim, as turmas que tiveram esse privilégio, eu acho que tiveram mais proveito, mas as turmas que estão pegando atividades impressas, ou então as turmas que só estão participando no WhatsApp, pegando aquela tarefa depois, respondendo, e está faltando a aula explicativa, né? Que é o que a gente tem nas plataformas de AD, a gente tem vídeos explicativos de aula. Então, assim, o aluno que não está tendo essa explicação, aí sim, eu chamaria, assim, de prejuízo, nesse sentido, né? De falta, né? Mas, no geral, acho que as duas formas de estudar, elas trazem benefícios e trazem aprendizado. Muito obrigada, Tainá. O que eu vejo, assim, a partir do seu depoimento, é que a pandemia, ela expôs uma falta que já existia, né? Porque o tempo todo, muitos alunos não tinham acesso, né? Então, na verdade, aprofundou uma desigualdade que já havia e que talvez os governos e as pessoas que planejam a educação devem parar para pensar em como é que se resolve essa questão, né? Porque agora que ficou tão exposto que todo mundo já viu que isso pode causar muita desigualdade no aprendizado, e aí, aproveitando isso, eu queria perguntar para a Maria Madalena, que é professora, você vê que a escola, o Estado, poderia apoiar os professores de alguma maneira nessa volta às aulas? Qual é a sua perspectiva? O que você espera que seja oferecido caso vocês tenham que voltar a trabalhar presencialmente? Sim. Acredito que eu vou falar primeiro do apoio ou do que eu acredito que ele deveria ter feito também quando começou com as tecnologias, com esses instrumentos digitais. Acredito que o governo poderia, deveria ter organizado, quando a Tainá coloca esse planejamento, eu acredito que ele poderia também ter dado formas, materiais também de qualidade para o professor trabalhar nesse ensino remoto, a sala de aula dele, que virou a casa dele. Então, todos os professores nesse meio se organizaram, organizando um espaço, às vezes, como a Ellen falou, alguns com a casa menor, utilizaram um espaço para fazer da sua sala de aula. Então, eu senti falta dos recursos tecnológicos, acredito que não só a internet, mas o material em si, computador, eu tenho, eu tive professores que não tinha um computador, um computador assim, um computador melhor, com uma capacidade melhor, então, é aqueles professores que são mais tradicionais, acostumados mais na questão do ensino tradicional, da escrita, e, assim, eu vejo que não era uma obrigação, não é uma obrigação do professor tirar do planejamento financeiro dele para comprar esse computador, e foi o que aconteceu na maioria das vezes, esses professores tiveram que comprar computador, tiveram que comprar um celular, e nessa perspectiva, o Estado não deu nenhuma contrapartida, então, eu acredito que faltou essa organização, faltou esse apoio, faltou esse incentivo, porque eu acho que nem era um incentivo, acho que era uma obrigação mesmo, e agora, para a volta às aulas, eu acredito assim, que com esse, com esse novo decreto, nós estamos assim, muito ainda duvidosos de como tudo vai acontecer, porque sabemos que cada escola tem a sua realidade, sabemos que cada modalidade de ensino tem os seus desafios, então, por exemplo, o ensino das séries iniciais é diferente da EJA, o público é diferente, as necessidades são diferentes, então, acredito que nesse momento, esses professores, eles, eles precisam se sentir, eu acredito que principalmente se sentirem preparados para esse retorno, porque a maioria, eles estão receosos, estão com medo, medo de chegar na escola, medo de ter aquele, aquele fluxo de alunos, então, assim, por mais que às vezes a gente ouve comentários no sentido, ah, mas é, o professor vai no mercado, ele vai, ele vai na, no banco, ele vai, ele não parou, sim, ele não parou, só que nós sabemos que a escola é a instituição onde existe maior fluxo de pessoas todos os dias, e, porque as demais empresas, ah, tem uma empresa lá que tem 15, 30 funcionários, mas cada funcionário está no seu setor, a escola não, dentro de uma sala de aula tem escola com 20, 25 alunos ou mais, dependendo da realidade de cada município, de cada, de cada cidade, enfim, de cada escola, então, acredito que faltam essas adequações, inclusive, para esse retorno, eu acho que não é só falar assim, vai voltar 100%, e, lota esse professor, coloca na sala de aula, e pronto, então, eu acho que desde o início faltou, a, esse, essa, essa obrigação por parte, da parte financeira, da parte psicológica, da parte, enfim, e eu acho que para esse retorno, também, acho que precisa levar em consideração a realidade de cada escola, precisa levar em consideração a realidade de cada professor, cada escola, cada gestor, gestora, conhece, conhece seus funcionários, conhece seus professores, e, e a educação, ela, ela sofre muito, devido a essa falta de valorização, que ainda é uma realidade, essa falta de, da valorização em todos os sentidos, né, e entra, inclusive, o econômico, então, acredito que não é só falar assim, vou retornar esses professores, e vou retornar esses alunos, acho que não é só isso, acho que precisa, acho que precisaria de muitas coisas antes, para depois colocar e falar assim, não, agora, vamos retornar esse aluno para a escola, vamos retornar esse professor, então, acho que isso, em muitos momentos, os professores não foram ouvidos, eles não, em muitos momentos, eles não são ouvidos, isso é decidido entre gabinete, né, é a secretaria, a secretaria se reúne, decide aqui, passa para o diretor, e o diretor só manda o comunicado, então, assim, acredito que existem detalhes, né, e às vezes, a própria direção, às vezes, explica, né, coloca a realidade, mas ela também não é ouvida, então, assim, acho que, acho que essa valorização, ela gira em todos os sentidos, e o respeito também, pelo profissionalismo, profissional, né, pelo profissional, pelas crianças, e, e ouvir, também, as demandas, né, inclusive, quando foi no retorno, as aulas aqui, na regional, zona da mata, os professores fizeram, uma, uma intenção, de uma paralisação, de uma greve, devido, não terem tomado a segunda vacina, então, já tinha, teve essa, tiveram que voltar, antes da segunda vacina, então, mas foi, foi negado pela justiça, então, assim, são vários, vários detalhes, que, que acredito que poderia ter sido, pensado, melhor, melhor no ser humano, em si, e não apenas em políticas. Obrigada, Maria. Ellen, você é professora também? Também dá aula? Eu sou professora de formação, mas hoje, eu atuo na coordenação de educação profissional, o trabalho com formação de professores. Entendi. E, no contato que você tem com esses professores, eles falam sobre as realidades das escolas? Se as escolas foram adaptadas, se não foram adaptadas, você tem uma, uma avaliação sobre isso? Se teve alguma mudança? E também queria que você comentasse, se, nesse planejamento, né, que está sendo feito de volta às aulas, se o governo prevê testagem dos alunos e dos professores? Eu trabalho com educação profissional, né, então, na verdade, os professores com quem eu tenho contato são docentes da educação profissional. E, na instituição onde eu trabalho, até o momento, nós estamos adotando, assim, seguindo a risco, com os protocolos de biossegurança, nós estamos fazendo uma retomada, de fato, muito cautelosa. Em alguns momentos, nós sofremos uma pressão inversa. Nós sofremos pressão por grupos de alunos que queriam o retorno das aulas presenciais. Então, como nós lidamos com adolescentes, mas também com grupos de adultos, então, alguns grupos de adultos, em um dado momento, questionavam, né, ah, mas, por que que a gente não volta presencial? Tem um decreto que diz que pode, né, na época, tinham decretos que autorizavam o retorno em determinados percentuais, de maneira presencial, de acordo com a escala em que o município se encontrava no plano de distanciamento social controlado. Mas, na verdade, a instituição onde eu trabalho, ela sempre adotou uma postura muito cautelosa. Então, naqueles cursos onde é possível que o aluno desenvolva a competência profissional mediado por tecnologias ou em uma porcentagem expressiva da carga horária desenvolvida no ambiente virtual de aprendizagem, é assim que nós estamos procedendo. De fato, nós fizemos uma retomada gradativa de maneira presencial apenas naqueles cursos que demandavam por um estágio presencial, né, com alunos com mais de 18 anos que já tomaram uma vacina, inclusive que precisavam comprovar essa imunização para que pudessem ir para campo de estágio. As demais turmas, algumas nós optamos pela modalidade flexível, então, os alunos organizados em cronogramas para aulas presenciais para que a gente mantivesse toda, atendesse todas aquelas normas de distanciamento entre os alunos e de biossegurança. Porém, agora muda um pouco o cenário, né, porque com esse decreto estadual e também com as mudanças no entendimento de todas as leis, as portarias que tornavam possível que a carga horária dos cursos fossem desenvolvidas de maneira remota, então, hoje já se tem um outro entendimento que só vai ser possível até 31 de dezembro. Após 31 de dezembro, para alguns cursos, né, educação básica, cursos técnicos, precisa realmente haver um desenvolvimento da carga horária 100% presencial. Então, hoje a gente, agora, com essa realidade de realmente ter que voltar, o que eu percebo é na educação profissional, um cenário muito semelhante ao que a Madalena trouxe da educação básica, né, então, agora que os profissionais eles estão se deparando com essa, de certa forma, até a imposição de ter que voltar 100% presencial, diversas dúvidas e inseguranças estão aparecendo. eu acho que enquanto a gente tinha essa opção de estar parte no ambiente virtual de aprendizagem ou em cronogramas com grupos menores para atendimento presencial, os profissionais eles se sentiam um pouco mais seguros. A partir do momento que a gente sabe que nós vamos ter no espaço turmas da educação profissional, são turmas de 40 alunos, turmas de 50 alunos, alunos muito de jovens que a gente sabe que é uma faixa etária que nem sempre atende a esses protocolos de distanciamento social, né, são grupos que muitos não expressam sintoma, mas eles podem transmitir, eles estão em locais muitas vezes em que há aglomeração, então, a partir desse novo cenário que é trazido para o próximo ano que é 2022, eu vejo que cresce entre os profissionais da educação e aí eu acho que a gente fala mesmo de todos os níveis da educação, essa atmosfera de insegurança, né, do que vem à frente e as novas variantes. Aqui no estado de Rondônia, apesar da gente ter uma redução da quantidade de casos confirmados, a gente tem um aumento de casos confirmados da variante delta, né, então, assim, fica de fato esse sentimento de insegurança, de, o que fica realmente é que a gente não tem um ambiente que de fato nos dê segurança, que a gente não tem uma diretriz que nos fato, né, de fato nos dê segurança, os próprios protocolos, né, da, da, da AGVISA e da ANVISA em relação ao que é considerado um surto, o que não é um surto e qual a conduta adotada em caso de contaminação, favorecem para que a gente tenha essa atmosfera de insegurança, porque a gente sempre pensa, né, no caso de um aluno que testou positivo para a COVID, esse aluno, ele vai ficar de atestado, ele vai ser retirado do convívio dos demais, mas as atividades presenciais, elas devem prosseguir, e aí o que eu ouço muito dos profissionais da educação é, mas pode ser que a gente tenha na turma pessoas que não tenham sintoma, mas hoje na área de educação é uma situação diferente, você não pode condicionar o acesso do aluno ao ambiente escolar pedindo um passaporte vacinal, por exemplo, se é inconstitucional, você não pode privar um aluno desse espaço, desse ambiente de aprendizagem, por outro lado, as escolas elas não têm acesso a uma informação que seja de fato 100% segura, ou seja, os dados do SUS em relação à vacinação, eles não são acessados pela escola, mesmo que a escola faça toda essa pesquisa frequente entre os alunos para saber quantos já se vacinaram, quantas doses da vacina tomaram, a verdade é que a escola precisa confiar na informação que o aluno lhe dá, hoje nós vivemos um tempo que é um tempo de altamente polarizado, então apesar de tudo que a gente está discutindo aqui, nós ainda temos no nosso país dois grupos bem demarcados, das pessoas que são a favor da vacina e de fato na vacina como um mecanismo para a gente frear a contaminação ou reduzir e das pessoas que pensam de maneira diferente, que não acreditam que a vacina é um caminho, que não se vacinam, então essa polarização ela está presente em todos os espaços inclusive nas escolas, então a partir do momento que você encaminha uma pesquisa e essa pesquisa você não tem como confirmar numa outra fonte oficial, a escola ela acaba se tornando dependente da informação que é prestada ao aluno, ora, se você está falando de um aluno que por acaso ele não crê na vacina, mas ele sabe que o posicionamento da escola é a favor da vacinação, o que eu ouço dos educadores, quem me garante que esse aluno não vai dizer lá, já vacinei com todas as doses só para você não ficar me perguntando mais, e só para que ele não se sinta pressionado, então hoje é o que a gente vive, como a Madalena e a Tainá disseram, muitas coisas que se aplicam a outros espaços e que fazem com que essa dinâmica de vacinação, de controle, de acompanhamento, ela dê uma resposta mais eficaz, nem tudo se aplica ao ambiente escolar, o ambiente escolar ele tem essas características que são muito próprias desse espaço e que ao mesmo tempo que faz com que ele seja tão plural e tão inclusivo, em situações como essa também deixa os profissionais e os alunos de uma certa maneira vulneráveis. Muito obrigada, Helen, você pontuou coisas muito, muito importantes que são coisas que todo mundo que está planejando volta às aulas deveria refletir sobre isso, sobre poder ou não exigir o passaporte da vacina, que seria ao meu ver uma medida de segurança para quem vai conviver no mesmo ambiente com as pessoas. E nós estamos chegando agora ao final do nosso programa, eu vou pedir para vocês falarem coisas que vocês consideram ainda importantes, que não foram ditas sobre esse tema, começando pela Tainá, por favor, Tainá. Primeiramente, obrigado, obrigada pela oportunidade, por este momento, acho que é muito necessário a gente conversar, dialogar sobre esse tema, apesar de que tem muita informação rolando por aí pelas mídias, mas também há muita fake news, muita informação falsa, então, acho que sobretudo levar a sério o momento que a gente está vivendo, não pensar que tudo acabou, eu acho que pensar que está resolvido é um pensamento equivocado, todo cuidado ainda é pouco, todas as medidas ainda são necessárias no espaço escolar, no espaço coletivo, em casa, em todos os espaços, para que a gente volte realmente à normalidade, a gente é brasileiro, brasileira, gosta de aglomerar, a gente quer sentir o calor humano, então, a gente precisa disso também, precisa cuidar da nossa saúde mental, dos professores, dos alunos, eu acho que essa interação entre comunidade, alunos, professores, é necessário também para que todos se sintam mais confortáveis em estudar, acho que a escola não é só uma instituição de ensino, ela também tem uma base muito interessante na formação do cidadão, formação de personalidade, é no espaço da escola que a gente conversa e dialoga sobre vários assuntos, até mesmo assuntos que às vezes na família não se conversa, eu acho que é muito rico tudo que se convive na escola, é isso, muito obrigada. Eu é que agradeço por ter aceitado o nosso convite, eu passo então a palavra para a Maria Magdalena, para ela fazer suas considerações finais. Obrigada, eu também quero agradecer, dizer que realmente foi um momento acho que de grande valia, eu quero fazer uma consideração muito importante a qual eu acredito que a ciência hoje no nosso país e no mundo no Brasil eu acredito assim que a ciência ela evoluiu na verdade não é que ela evoluiu, eu acredito que ela teve uma visibilização que incomodou muitas outras muitos outros poderes e mesmo que a gente viva numa polaridade mas nós temos confirmações constantemente de que a vacina ela é eficaz e a vacina ela é essa ela veio como uma esperança e ela é uma esperança então eu também quero ressaltar que o nosso país ele é um país onde existe uma desigualdade social econômica de gênero muito relevante e eu acredito que esses espaços eles são fundamentais para a gente falar para a gente visibilizar todas as populações todas as toda a realidade que o nosso país possui então eu quero agradecer dizer que esse espaço é um espaço também de conhecimento de experiência então isso com certeza a gente a gente tem como um eu né vejo como um ponto positivo e com certeza muito eficaz obrigado eu eu que agradeço Maria Madalena e agora passo a palavra para Ellen para ela fazer suas considerações aí eu começo também agradecendo né a oportunidade o convite de vocês para que nós do GEPGênero pudéssemos contribuir um pouquinho com essa discussão a gente sabe que ser mulher trabalhadora mãe estudante pesquisadora na região norte do Brasil não é algo simples né uma tarefa complexa mas eu acredito muito que de fato a pandemia veio escancarar para a gente escancarar para todo mundo o que as pessoas da periferia já sabiam e já viviam mas agora essa informação ela alcançou um outro patamar né a pandemia veio para escancarar isso mas eu acredito que aqui quando a gente está falando discutindo esse retorno às aulas as ameaças as inseguranças o desejo né apesar da dificuldade de que as coisas voltem a ser bem próximas do que era antes não é uma discussão de educadores né esse não deve ser um problema compreendido como um problema da educação ou dos educadores ou dos alunos esse é um momento de empatia então na verdade todos nós já passamos passaremos ou então alguém que a gente ama muito passou ou vai passar vai passar pela escola então é importante que a gente tome essa dimensão que quando se fala dessas inseguranças do retorno das aulas em tempos de pandemia a gente está falando de um problema que é um problema da sociedade não é um problema dos alunos não é um problema dos educadores ou dos professores eu acho que a fala das meninas também evidenciou muito isso é um momento de empatia é um momento de juntos a gente de fato discutir repensar e avaliar o que é mais seguro não só para o aluno não só para o educador o que é mais seguro para a sociedade sabendo que tanto alunos quanto educadores eles não convivem só no ambiente escolar eles convivem em vários grupos sociais eles estão em contato com várias outras pessoas incluindo aquelas que são grupos de risco então na verdade a mensagem que eu deixo é essa é da empatia é de pensar junto é de olhar esse fenômeno ou esse problema sobre diversas lentes lentes plurais para que juntos a gente encontre de fato o caminho que é mais seguro para a sociedade é isso agradeço muito Ellen e também agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui e o nosso programa fica por aqui e o nosso programa e o nosso programa